Até você voltar Cristiano Araújo Não quero atrapalhar o seu show mais não, deixa eu embora Fica mais, vai que você canta comigo mais Vamos aí ser o dia que hoje, eu quero, eu quero Te falei, mas você não me ouviu Quis viver da ilusão O vazio que você deixou em mim Outra cor, meu Não me vou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me passa Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe, sei que vou E em busca de um novo amor E quando despertar Sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Quando tudo começou Em busca do meu Acho que você não entendeu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria O que vai encontrar Então verás que estou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você E eu sou apaixonada Com você Esse é o caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que estou feliz com este amor Como jamais serei com você Com você Com você Valeu, Gander! Henrique e Juliano Cristiano Araújo A coisa mais boa do mundo, viu, rapaz?